Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente. Meu nome é Lucas, mais um vídeo review do liquidificador Versatile da Oster, beleza? Então vamos lá. Galera, começando com um grande diferencial. Laminas Ice Crushing, tá ok? Com quatro facas em assinóquio e um design exclusivo desse modelo. Então, de cara já tem um grande diferencial. Galera, jarra de vidro, tá? Vidro refratário, com capacidade de 1.250, ou seja, 1 litro e 250 ml e resiste a variações de temperatura. Não é um copo tão grande, não é para uma capacidade de 3 litros, como o Turbo Premium da Mundial, a gente pode até deixar o link para você aí embaixo. Mas é uma ótima capacidade para você que não precisa de tanto volume aí, ok? Sistema All Metal Drive, tá? De impulsão e encaixe entre motor e lâmina totalmente metálico, tá? Então não existe aquelas pecinhas de plástico, é tudo metálico, tá ok? A parte de encaixe. E uma alta performance aí, né pessoal? Com seus 450 watts de potência que esse produto te entrega e 12 velocidades. Então é disponível em versão de 110 volts, 220 volts, tá ok? Aí você pergunta, para quem é esse produto, Lucas? Vale a pena comprar? Olha, se você não precisa de um liquidificador com uma capacidade tão grande como 3 litros, por exemplo, que é um Turbo Premium, tá? Você precisa de um liquidificador que simplesmente sirva para o seu uso diário, tá? Numa potência mediana e que não custe um preço tão elevado de uma marca boa, esse é para você. Você vai conseguir tirar o seu dia a dia aí com o uso de liquidificador de boa, ok? E nada mais justo também, nada melhor do que a gente comprar num local seguro, num local de renome com garantia e tudo mais, como a Amazon Brasil, tá? Uma grande empresa de renome parceira aqui do canal. A gente vai deixar o link aí embaixo para você estar conferindo, ok? Desde já agradecemos a sua atenção e espero ter ajudado. Até o próximo vídeo, valeu!